Puta carro Nossa senhora Olha que louco Tá dirigindo sozinho Isso é uma nave Pra mim é o melhor que tem no segmento dele Aceleração fantástica Muito bom Bom demais, pai Eu vou pegar bastante esse carro aí É como se você fizesse parte do carro A gente tem o domínio do carro A suspensão é um diferencial É maravilhoso o carro É um aviãozinho levinho, sem barulho Puta carro lindo O carro é muito legal Meu, você tá brincando